Conheça as características dos nascidos em 9 de abril. As pessoas nascidas no dia 9 de abril certamente são únicas. São a incorporação extrema de tendências e comuns da sociedade. Seus talentos transmitidos em excesso, qualquer concessão, restrição ou moderação de suas habilidades está fora de questão. Em geral, não deixam dúvida quanto aos seus pontos de vista sobre qualquer assunto. São francos, diretos, às vezes até rudes, mas falar sobre o que fazem não é realmente sua especialidade. Preferem fazer, o que em geral significa fazer muito. As pessoas nascidas neste dia tem talento especial para traduzir ideias em ações, dando vazão às suas fantasias de forma prática, podendo inclusive ganhar seu sustento com isso. Felizmente, suas ideias são em geral de natureza social, enriquecendo assim a vida dos outros. São dotados de estranhos processos mentais, muitas vezes bastante bem humorados. Mas não são meramente sonhadores. Ao contrário, têm traços fortemente realistas e a estranha capacidade de saber quando chegou o momento para uma ideia ser lançada. Não sendo pessoas exageradamente sociais, podem encontrar em suas ideias o principal elo entre si e seus companheiros, familiares e amigos, com bastante frequência, seu mundo é altamente individualizado e algo solitário. Há um grande desejo de partilhar descobertas pessoais com os íntimos, mas nem sempre isso é possível. O maior presente que os nativos do dia 9 de abril podem dar é revelar-se a um grau profundo para os outros. Com muita frequência, contudo, esse presente nunca é dado. A mais forte influência que exercem sobre os outros nem sempre é para o bem. Seus familiares ou seguidores devem tomar cuidado para não adotar, literalmente, suas ideias mais exageradas e preconceituosas, pois poderia resultar em sérios danos. Acima de tudo, os nascidos neste dia dão exemplo de liberdade de ação, disciplina no trabalho e uma espécie de comportamento intransigente, que não pode ser seguido pela maioria das pessoas. Quando objetivam mudar radicalmente o pensamento dos outros por meio do exemplo, em geral são bem sucedidos. Mas como em geral são dotados de traços amorais, os que os cercam podem considerá-los sem princípios ou egoístas. Os nascidos neste dia fariam bem em avaliar e estudar, periodicamente, suas próprias ideias, analisando criticamente seu estilo de vida, mudando-o para o melhor, sempre que possível. A orientação física deste dia é marcada. As preocupações tangíveis e as limitações corporais da condição humana interessam muito aos nascidos no dia 9 de abril. É ele que se esforça constantemente para transcender essas limitações. Muitas vezes essa luta começa com assuntos mudando-os e continua nos espirituais. O perigo é que os menos evoluídos fiquem presos no plano físico e não avancem. Devem procurar expandir seus horizontes e ver a vida a partir de um ponto de vista mais filosófico. Os nascidos no dia 9 de abril são regidos pelo número 9 e pelo planeta Marte. Como Marte também é o regente de Aries, as pessoas nascidas neste dia sentem uma influência duplamente forte de Marte. Formas extremas de agressividade podem manifestar-se juntamente com impulsividade e ira. O sucesso dos nascidos neste dia será medido por sua capacidade de controlar esses impulsos e canalizar esse excesso de energia marciana de forma construtiva e não permissiva. O número 9 é um número mestre com efeitos poderosos sobre os outros números. Todo número somado a 9 resulta nesse mesmo número. Isso ressalta a natureza influenciadora das pessoas nascidas no dia 9 de abril. A 9ª carta dos arcanos maiores é o Eremita, que caminha portando uma lanterna e um cajado. Representa a meditação, o isolamento e o silêncio. A carta significa sabedoria cristalizada e disciplinada em seu grau mais elevado. O Eremita é o feitor que usa a consciência para manter os outros em seu caminho. O lado positivo desta carta é a perseverança, o propósito, a profundidade e a concentração. Significados negativos incluem o dogmatismo, a intolerância, a falta de confiança e o desencorajamento. Esta carta pode servir de lembrete aos nascidos no dia 9 de abril da importância do autocontrole. Os nascidos neste dia devem tomar muito cuidado para literalmente não destruírem a si e aos outros com sua energia. Danos auto-infligidos de todos os tipos são um perigo. As influências de Marte são fortes nessas pessoas, o que pode também atrair antagonismo e até mesmo violência. Dos que não gostam de seus pontos de vista sinceros e formas diretas de expressão. Em muitas pessoas, exercícios vigorosos devem ser incentivados. Mas no nativo do dia 9 de abril, os aspectos físicos da vida precisam ser moderados. No que se refere à alimentação, há uma tendência a oscilar do jejum ao excesso. Por essa razão, é melhor quando seguem uma dieta bem proporcionada. Isto é, uma nutrição balanceada com razoável teor de gordura. Você precisa aprender a ceder, cuidado com o egoísmo, dar e receber amor é importante para todos. Não prenda-se ao físico, alcance sempre as estrelas, modere suas necessidades mais impetuosas e aprenda as lições do equilíbrio. Se gostou do vídeo, compartilhe e deixe o seu like.